Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa oitava aula de Educação Física, lembrando que o objeto de conhecimento com o qual estamos trabalhando é sobre lutas do mundo. Lembrando sobre as habilidades que você vai desenvolver durante a execução de cada uma das atividades propostas aqui em nossa aula e também propostas pelo seu professor ou professora de Educação Física, né? As habilidades são experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Discutir as transformações históricas, o processo de esportilização e a mediatização de uma ou mais lutas valorizando e respeitando suas culturas de origem. Praticar um ou mais esportes de invasão e combate oferecidos pela escola. Esportes de invasão vão entrar logo mais. Usando as habilidades técnico-táticas básicas. Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos-táticos, tanto nos esportes de invasão como nos esportes de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas. Diferenciando as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias, como, por exemplo, invasão e combate. E relembrando sobre a aula anterior, que eu trouxe a proposta aqui para você de observar alguns vídeos e responder algumas questões relacionadas a estes vídeos. Lembra? Bom, aí eu trouxe uma das propostas aqui com as respostas, possíveis respostas, que você poderia dar a partir do momento que você assistiu aos vídeos propostos. Então, o vídeo que eu trago aqui é do Royce Gracie. Aquele vídeo, né, onde ele choca o mundo lutando com um lutador de 250 quilos. Você conseguiu assistir? Eu espero que sim. E espero que tenha conseguido também responder as questões. Então, as questões, elas são baseadas no vídeo. Então, qual é a modalidade de luta que se sobressaiu, que predominou durante o confronto entre o Royce Gracie e o lutador de 250 quilos? Se você assistiu ao vídeo, você com certeza acertou que é o jiu-jitsu, né? Qual a importância do árbitro na parte final do confronto entre os lutadores? Então, espera-se que você tenha conseguido identificar a atenção do árbitro ao gesto de três batidas do lutador que quer desistir da luta, prezando pela sua integridade física. Caso contrário, o lutador mais pesado, o Akebono, poderia ter seu braço quebrado na chave de braço aplicada por Royce Gracie. Olha só. Havia algum tipo de propaganda de produtos ou serviços no ringue ou nos equipamentos dos lutadores? Você identificou alguma? Qual? Então, espero que você tenha identificado os anúncios de produtos, né? Que em sua grande maioria são desconhecidos do público. A marca mais conhecida é o Gear, que é uma marca de pneus. Mas eu também não sei se todo mundo conhece essa marca não, hein? Mas enfim, naquela época, as marcas tinham certo receio de divulgar seus produtos nos rings de vale tudo e de serem relacionados às lutas por conta da falta de regras e extrema violência. Então, pela falta de conhecimento também do grande público, as marcas tinham receio de relacionarem algo violento, né? Vincular a sua imagem, a sua marca a algo violento que realmente não é legal. Mas o interessante é que ao longo das aulas você esteja percebendo as diferenças que a gente já viu lá nos anos anteriores, né? Eu já nem lembro mais se foi lá no terceiro ou quarto ano, não lembra? Nossa, faz tempinho, né? Onde a gente começou a falar sobre a diferença entre briga e luta, né? Que tem toda, ou toda não, tem várias, né? Tem várias regras que devem ser seguidas para preservar a segurança. Bom, agora vamos às atividades da aula de hoje. Esteja aí com seus materiais apostos para suas dúvidas, anotações, sugestões. Aqui na 54 do caderno do aluno. Então, eu trago imagens aqui de algumas lutas que a gente já viu durante tanto o nosso percurso aqui deste ano, quanto em anos anteriores, o karatê, o boxe. E a atividade 7, nós vamos para a parte 3 desta atividade. O poder dos esportes de combate nas mídias. A gente vai continuar relacionando os esportes de combate com as mídias. Então, o tema agora para você pesquisar, refletir, analisar é apreciando e analisando a luta e o seu espaço. Eu trago aqui um vídeo da Amanda Nunes versus a Ronda Rousseff. E você conhece? Eu acredito que se você acompanhar um pouquinho aí sobre lutas, você vai conhecer, tá? Então, assista. E depois que você assistir, você vai responder as questões. Qual é a modalidade de luta que se sobressaiu durante o confronto? Você seria capaz de nomear algumas das técnicas utilizadas pelas lutadoras? Eu espero que sim, porque a gente viu aqui, né? Algumas técnicas. Havia algum tipo de propaganda de produtos ou serviços no octógono, ringue, ou nos equipamentos das lutadoras? Você identificou alguma? Qual? Quais? Então, são perguntas um pouco parecidas com as anteriores, só que no contexto relacionado à luta deste vídeo, que eu espero que você assista, assista com outras pessoas aí da sua família, ou mesmo colegas aí da sua sala, e depois compartilhem as informações, as suas impressões sobre o vídeo. O tema 2, analisando o espetáculo esportivo e televisivo das lutas. Continuo aí com a Ronda Rússia, né? Minha luta com Bete Correia. Então, trago também este vídeo para você analisar, observar, fruir, que apreciar. Do que se trata este vídeo? Qual é o objetivo deste recorte? Qual seria o motivo pelo qual somente o lado de uma das lutadoras foi colocado em evidência? Explique. É possível compreender a trajetória do confronto entre as lutadoras por meio da construção e edição do vídeo apresentado? Durante o confronto, a lutadora em destaque apresentou uma postura mais defensiva ou ofensiva, né? Que é ataque. É possível considerar algum aprendizado moral com base na história apresentada? Então, é interessante que você reflita tendo dúvidas, converse com o seu professor, professora de educação física, compartilhe também aí as suas dúvidas, suas impressões com os seus colegas, suas colegas de sala. E depois, você já aprendeu, já sabe, né? Construir seu resumo. Faça o seu resumo, porque já é um treino aí para você ir adquirindo um maior aprendizado, conhecimento sobre os assuntos que nós estamos tratando em nossas aulas. E no momento que houver lá um instrumento de avaliação que o professor ou professora de educação física for aplicar com relação a este tema, você já vai se lembrar automaticamente de várias questões que discutimos aqui em nossas aulas. Para construir o resumo das aulas, eu trago aqui uma proposta, que você use algumas ferramentas digitais, por exemplo, como o Google Slides, o PowerPoint da Microsoft, o Google Docs, ou o Word, que é da Microsoft também. São ferramentas gratuitas, que você pode ter aí no seu computador ou no seu celular, tá? Então, se você não conhece, mas eu acredito que você já conheça, mas o Google Slides e o PowerPoint Microsoft são esses slides aqui que eu monto e trago semanalmente para você aqui em nossas aulas, tá? Este formato aqui. Você pode inserir vídeos, pode inserir imagens, além, claro, dos textos. O Google Docs e o Word, eles também podem ter ali inseridos imagens e vídeos, tá? Só que num formato daí diferente aqui dos slides. Mas você pode aí redigir todo o seu resumo, né? Escrever, digitar, na verdade, o seu resumo em qualquer uma dessas quatro ferramentas. Fica aí a sua escolha, experimente cada uma delas e veja qual será mais interessante. E outra coisa, outra dica, melhor dizendo, é que se você fizer o seu resumo aula-aula, você pode deixar em um único documento, tá? Pode escolher um desses quatro aqui e ir acrescentando. Cada vez que você fizer um resumo, você acrescenta mais uma ali, fica tudo organizado em um ambiente só, numa ferramenta só. Como se fosse o seu caderno digital, vamos dizer assim, tá? Então, agora é com você. Além de fazer o seu resumo e as atividades propostas nesta aula e nas aulas aí do seu professor ou professora de educação física, pratique, seja Muay Thai, Boxe, Karate, Judo, Jiu-Jitsu, seja alguma ginástica de condicionamento físico, seja qualquer outra ginástica que você goste, mais importante que você vive em si, que você experimente as propostas que os seus professores trazem para você, tanto nas aulas de educação física, como em outras aulas aí, que tenham experimentações, tá? Então, o seu professor ou professora de educação física sempre espera que você experimente, pratique, vivencie, para que você tenha um repertório aí de movimentos, além das habilidades físicas, também a gente trabalha com as habilidades cognitivas, socio-mocionais, estão todas englobadas em todas as atividades que nós desenvolvemos durante as aulas, tá? Então, faça o registro de suas atividades, conforme os combinados aí que você tem, com o seu professor ou professora de educação física. Ao registrar a sua prática, o seu professor ou professora, você enviando, né, para esta prática, ele tem acesso ao seu desenvolvimento, como que você está progredindo durante as aulas. E ele pode lá ou ela fazer o registro sobre como que anda o seu empenho, e aí isso vai se transformar no final do bimestre em uma nota, né, que vai lá para o bolequinho escolar. Recomendações, faça exercícios físicos todos os dias ao ar livre, e que daí você aproveita e toma muita vitamina D. Outra recomendação é que você leia. Ler é exercitar a mente. É muito importante, porque olha só o que que acontece. A leitura é importante para desenvolvimento, cognição humana, pensamento humano, enriquecimento do vocabulário, aumento do senso crítico e exercitar. É importante também para exercitar o cérebro. Seus neurônios ficam fortes e saudáveis. Solta a imaginação, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário, melhora a comunicação, amplia o conhecimento e facilita a escrita. Você passa a conhecer inúmeras outras palavras, a conhecer o significado delas, aí você enriquece o seu vocabulário, melhora a sua comunicação, tanto, né, quando você conversa com alguém, quanto também facilita na hora da escrita, quando você escreve. Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física. Estas foram as referências da aula de hoje. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha aproveitado aí as informações, os conteúdos de hoje, e eu te aguardo na próxima aula. Até lá! Tchau!